E a Câmara Municipal de Araçatuba realizou uma audiência pública para discutir o assunto que tem sido muito falado pela cidade, o reajuste do IPTU para o ano que vem. O detalhe, gente, é que muitos vereadores sequer participaram do debate. Foram 24 inscritos. A fala de todos os participantes foi contra o projeto que prevê reajuste de 20% no IPTU de Araçatuba, no Noroeste Paulista, para 2018. A Prefeitura não enviou nenhum representante para o debate. Metade dos vereadores também não compareceu. Um cenário bem diferente do visto na última segunda-feira, quando a votação teve que ser adiada. Este morador questionou a lei municipal que concede imunidade e suspensão do IPTU para entidades como escolas e faculdades. Eu tenho que reclamar. Como engolir um prédio do tamanho das escolas nossas pagando IPTU abaixo de mil reais? Sempre que uma casinha simples está chegando a 500, 600 reais e o prefeito querendo aplicar mais 20% de aumento? Numa crise dessa ainda não tem como. Um dos movimentos que solicitaram a realização da audiência também questionou o cálculo usado para determinar o valor do imposto. Justiça fiscal se faz analisando o real valor do imóvel e cada um pagando a sua parcela justa, sendo que o seu vizinho também deve pagar a parcela justa dele, para que se apure o valor real de valorização e não se jogue em números aleatórios que vai penalizar a população mais pobre. A Associação Comercial de Araçatuba participou da audiência e manifestou posição favorável ao reajuste, porém sugeriu um aumento menor, em torno de 7%. 7% ou 8% eu acho que é um aumento justo e que vai ter condições do cidadão de bem, aquele que gosta de pagar sua conta em dia, ele vai pagar o IPTU. 20% talvez ele vai se apertar e vai ficar indo de frente. O reajuste do IPTU está previsto para ser votado na Câmara no dia 21, já que na próxima semana, dia 13, será analisado o orçamento para 2018. Nós estamos aqui, no caso, na condição de presidente, dialogando com todos os vereadores, aquele que pensa favorável, que pensa contrário, ou também a cada dia, a gente também está construindo, ouvindo a população, e até o dia da votação, eu falo que é difícil você colocar e como vai ser o voto dos vereadores, mas vamos estar dialogando, claro, sempre pensando a gente poder fortalecer e fazer o que é justo pensando na cidade e pensando nas pessoas. O governo tem votos suficientes para aprovar o projeto, que necessita apenas de maioria simples para passar. Dos 15 vereadores, apenas 5 já manifestaram posição contrária ao reajuste. Mas, de acordo com o vereador Lucas Anatta, esse cenário pode mudar até o dia da votação. É possível que ela mude pela sensibilidade que o político tem em ouvir a população.